Junho já começou e com ele começou também o primeiro mês do Safeway Challenge, como é normal, como já é habitual no Safeway Challenge, é um desafio de quatro meses, junho, julho, agosto e setembro, onde a Sofia, que o canal chamava-se The Daily Maesis e agora é a Maesis, tanto aqui no YouTube como no Instagram e eu, vos desafiamos a ler livros de ficção científica. Para participar basta ler um livro de ficção científica dentro destes quatro meses, mas como sempre nós temos desafios ou um desafio extra para quem gosta de ler mais ou para quem consiga ler mais ou para quem queira se desafiar, juntar-se ao desafio extra. Normal, nos anos anteriores tem sido um bingo com temas, mas depois de alguns anos de bingo decidimos experimentar um formato diferente. Este ano vamos numa espécie de viagem. O Safeway Challenge, desde que me juntei ao Safeway Challenge, tem duas mascotes, o Chewie e o Chubby. Depois eu vou colocar aqui algumas imagens onde vocês podem ver essas coisas. São as coisas que nós já partilhámos no Instagram. Infelizmente, o gravar os vídeos e editar os vídeos demora um pouco mais e por isso não me deu para fazer uma publicação ao mesmo tempo. Vida, acontece. O desafio extra deste ano, com a participação dos nossos mascotes, é We are going on an adventure to the moon and back. A ideia é ler uma série de livros para chegar à Lua e outros tantos para regressar à Terra. Nós vamos, no Instagram, vamos ter alguns desafios, mini desafios, são coisas simples de responder, em princípio, e que poderão ajudar a chegar mais depressa à Lua ou regressar mais depressa à casa. Mas, pronto, a ideia foi um bocadinho inspirada no Jogo da Glória, mas sem as, sem as, ter que regressar à casa de partida, por exemplo. Coisas assim no Jogo, a ideia é sempre avançar, avançando, ir até à Lua e regressar. Portanto, temos dois desenhos onde vocês depois podem acrescentar as capas dos vossos livros. No To the Moon, começamos na Terra e temos que ler seis livros para chegar à Lua. Então, nós resolvemos ser, nós escolhemos que fossem seis livros porque achámos que, não queríamos deixar de lado quem lê menos, mas também não queríamos que fosse muito fácil de chegar à Lua. Portanto, arranjámos um número de livros, assim, intermédio e já está, lá está, vamos ter ajudas, portanto. E são mais seis livros para fazer depois a viagem de regresso da Lua, sim, da Lua até à Terra. Portanto, basicamente, quem quiser juntar-se a esta aventura do To the Moon and Back Again, terá de ler doze livros de ficção científica ao longo destes quatro meses. Não vamos ter outras temáticas. Nos últimos anos, com os bingos, havia várias temáticas dentro da ficção científica que nós explorámos. Recomendámos vários livros. Qualquer um desses livros, se ainda não os leram, poderão ler agora. E vamos fazer também alguns vídeos, alguns vídeos não, vídeos ainda não sei se vou fazer, mas pelo menos publicações no Instagram com algumas recomendações de leitura irão aparecer no seu devido tempo. Digam-me nos comentários se vão participar no Safeway Challenge, se já pensaram o que é que vão ler. Recordo que, já devia ter dito no início do vídeo, não no final, mas pronto. Recordo que o Banda Desenhada é muito válido. E se quiserem fazer os doze livros ao longo dos quatro meses em ficção científica... Tem que ser em ficção científica, senão não contrabo o Safeway Challenge, mas em Banda Desenhada ou novelas gráficas ou mangá é perfeitamente válido. E é isto. Até ao próximo vídeo. E até ao próximo vídeo.